Um, dois, um, dois, três, quatro! Dois, ah, vai! Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe Que mané é filha da mãe, o que rapa? É FDP, ergisco Toca direito Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta Vivem arrumando desculpas e motivos pra te pegar, te usar e depois te desprezar Te tomam tudo, a vida, a grana e a alma E ainda querem que você tenha calma, por isso eu vou falar Sobre filha da puta que só querem te roubar Fundou uma igreja, ora veja onde já se viu Enriquecer café alheia, puta que pariu E é inútil tentarmos abrir os olhos do povo Pois se um abre os olhos, mil olhos fecham de novo Eles dizem que você está com demônio Mas o demônio habita no seu patrimônio E eles farão o favor de tomar toda a sua grana Porque a grana pra eles é uma coisa profana Só que aí o demônio vai parar com quem? No posto do filha da puta que fica rico dizendo amém Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta Tem outra raça de filha da puta que é uma desgraça Eles se acham os predadores e você é caça Com um uniforme padrão, uma bota preta Um cassetete na mão, na outra uma escopeta Eles invadem uma casa onde uma família luta pra sobreviver Pode crer, filha da puta Eles te humilham, te matam, te caçam por prazer E dizem seu dever, mas é difícil entender Porque pra eles qualquer um é um marginal Logicamente com seus parentes não será igual Porque eles julgam as pessoas pela cor Procuram causar a dor, procuram causar terror Mas nós não vamos ficar aqui abobalhados fugindo da luta Vamos mandar tomar no cu esse filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, escuta o que eu vou te dizer Você está no poder agora, mas o dia vai se fuder Você está na boa, rindo à toa, cheio de graça Mas todos nós ainda vamos ver a sua desgraça Você se esconde em Brasília Essa ilha é cercada de filha da puta De político fajuto, me escuta seu puto Aprovando lei só para você e sua queimada Arranjando obra super faturada Eles te exploram, te chupam o sangue Só pensam no luxo da sua gangue Então escuta, pensa e responda a pergunta Todo político é um filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta E tem outra espécie de filha da puta que me imputece É o pai desnaturado, machão frustrado que se esquece De que o tempo das cavernas já passou E bate na família que eu não devia nem bater com uma flor Na mulher, nas crianças, mostrando toda a autoridade De um homem primapar, no seu machismo covado Quando você vê na rua uma mulher com o olho roxo Tem certeza que ela é a mulher de um frouxo? Não se arru ela que com ela é agressivo, sem diálogo Canta como o égua porque é um cavalo Autoritário da família, não tem autoridade além da força bruta Bate no filho, não é filha porcão Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Música Filha da puta, filha da puta Filha da puta Filha da puta, 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 filha da puta Amém.